É o mena original, vai mandar pra elas Esse é o DJ KS porra Eu quero, 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 quero comer só Eu quero, 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 quero comer só Eu quero, 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 quero Aê, coringa do fluxo Sul do mandelão atualizado Eu quero, 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 quero Calvinha de 14, 15 e 16 já tá na putaria e mude essa peca, vai Pega da minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Pega da minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Pega da minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Pega da minha pica, colega 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 Pinha novinha safada, hoje o pão de de gravida Quando a onda pode tirar ela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica Pega da minha pica, uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Hoje eu quero, 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 quero um beijo Hoje eu quero, 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 quero um beijo Malvinha de 14, 15 e 16 já tá na putaria e mude essa peca, vai Pega da minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Pega da minha pica, colega, segura a balança, mas não se apega Pega da minha pica, pega da minha pica, colega Pinha novinha safada, hoje o pão de de gravida Quando a onda pode tirar ela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica A mena original, que vai mandar pra ela Esse é o Coringa dos fluxos O pulo dos Mandelão